Eu te prometo, nunca abandonar E cadê a faixa dos cumpretos? Os ninjas foi buscar Eu te prometo, nunca abandonar Foi tranquilo, esse massacre Agora segura o tombo, mané Foi tranquilo Deixa eu com quem tava quieto, fica na atividade Quando os ninjas tá na pista, a cobrança é sem massagem Aqui o nosso intuito, defenda a instituição Honrar a nossa bandeira e torcer para o leão Mas se vier de caô, uma coisa eu vou falar Deixa eu com os VAB, não morre sem nos pagar Firma o pé e não recua, essa é nossa missão O elenco é cabuloso pra acabar com os alemão Torcidinha de comédia, aquela ruma de bosta Tamo online na cidade, pronto pra dar a resposta Patrimônio é sagrado, e se liga nessa cena O ninjas ficou bolado Começa o problema, os comédia ou virosa Tá tudo na beira-mar, passa o rádio pros irmão O terror vai começar quando chegar na arena Aqui tá maior mamão, 70 metros de faixa Do bonde dos alemão, nos falaram que era 15 20 e 30 eu não sei, a pergunta que não cala Onde tá as faixas dos gays? O leio saiu da jaula, e ficou nas capturas Assina em tua carteira, lá dentro da prefeitura É melhor ficar de olho, e não ficar de bobeira Nunca te dá do zevão, vem pegar na ratoeira Vê se aprende essa lição, sua cambada de gambá Aqui dentro de fortão, ninguém morre sem pagar E se tu desacredita, uma coisa eu vou falar Facilou, vira troféu, tá maior do lado do ar Para tudo, para tudo, para tudo E solta aí a resposta, pra aquela torcidinha de cuzão O batim ficou rolado e fez uma reunião Mandou pro sol os soldados, pra invadir o castelão Chegando só na malícia, pois o leão é o rei Só chega e busca a faixa, da tal da Ceará Bichado chega na arena, e só os gatos pingados Cadê esses fedores? Cadê esses arrombados? Aqui tá maior mamão, esse é o lado ar Eu prometo para ti, tua faixa eu vou queimar Vou rasgar, vou queimar, a faixa da Ceará gay Se mexer com o nosso bonde, vou tomar mais uma vez Vou rasgar, vou queimar, a faixa da Ceará gay Se mexer com o nosso bonde, vou tomar mais uma vez Eu te prometo, nunca abandonar E cadê a faixa dos cumpretos, os ninjas foi buscar Eu te prometo, nunca abandonar Foi tranquilo, esse massacre Agora segura o tombo, mané Foi tranquilo Deixa eu com quem tava quieto, fica na atividade Quando os ninjas tá na pista, a cobrança é sem massagem Aqui o nosso intuito, é fim da instituição Honrar a nossa bandeira, e torcer para o leão Mas se vier de caô, uma coisa eu vou falar Deixa eu com os VAB, não morre sem nos pagar Firma o pé e não recua, essa é nossa missão O elenco é cabo louco pra acabar com os alemão Tô fitinha de comédia, aquela ruma de bocha Tamo online na cidade, pronto pra dar a resposta Patrimônio é sagrado, e se liga nessa cena O ninja ficou bolado Começa o problema, os comédia ou virosa Tá tudo na beira-mar, passa o rádio pros irmão O terror vai começar, quando chegar na arena Aqui tá maior mamão, 70 metros de faixa Do bonde dos alemão, nos falaram que era 15 20, 30 eu não sei, a pergunta que não cala Onde tá a faixa dos gays? O leio saiu da jaula, e ficou nas capturas Assina em tua carteira, lá dentro da prefeitura É melhor ficar de olho, e não ficar de bobeira O catida dos evalto, vem pegar na ratoeira Vê se aprende essa lição, sua cambada de gambá Aqui dentro de fortão, ninguém morre sem pagar E se tu desacredita, uma coisa eu vou falar Facilou, vira troféu, tá maior do lado do ar Para tudo, para tudo, para tudo E solta aí a resposta, pra aquela torcidinha de fusão O badim ficou bolado e fez uma reunião Mandou pro sol e soldado, pra invadir o castelão Chegando só na malícia, pois o leão é o rei Só chega e busca a faixa, da tal da seara Quando chega na arena, e só os gatos pingados Cadê esses fedores, cadê esses arrombados Aqui tá maior mamão, esse é o lado ar Eu prometo para ti, tua faixa eu vou queimar Vou rasgar, vou queimar, a faixa da seara gay Se mexer com o nosso bonde, vou tomar mais uma vez Vou rasgar, vou queimar, a faixa da seara gay Se mexer com o nosso bonde, vou tomar mais uma vez Tchau, tchau, tchau Tchau.